Eu entrei no carro para fazer um programa e o carro era roubado. Tenho 21 anos, primeira vez que eu estou presa, primeira gestação, estou de nove meses já. Eu estou com sete meses, alguns dias de gestação, faz quatro meses que eu estou presa. Eu peguei cinco anos e seis meses, que já é o inicial fechado. Eu fui julgada há 11 anos, mas é que eu não puxo isso não. Hoje estou fazendo aniversário, um ano e cinco meses que eu estou presa e não sou condenada ainda. Vou fazer dois anos já, sem resposta, sem nada. A questão do encarceramento das mulheres e a preocupação com a saúde das mulheres e a preocupação com a saúde materna, infantil e com a maternidade na prisão, a gestação na prisão, começa a aparecer bem recentemente. E acho que está relacionada à questão do crescimento da população carcerada no Brasil. De 2000 até 2014, a população prisional no Brasil cresceu enormemente, cerca de 120%. E essa taxa de encarceramento não é simplesmente um número. Se a gente for olhar, por exemplo, ela é a quinta maior taxa de encarceramento no mundo. Se a gente for olhar para a população prisional, a população brasileira é a quarta maior população prisional do mundo, atrás apenas da Rússia, China e Estados Unidos. Se esse crescimento da população prisional brasileira foi de 120%, o crescimento do encarceramento de mulheres foi muito maior. Foi 410% nesse período. A gente passou de 5 mil mulheres presas em 2000 para 37 mil mulheres presas em 2014. Eu estava sem ajuda. Aí estava muito difícil para mim. Aí, uma hora, quando eu tocar no fundo do poço, não consegue ser. É difícil. Aí eu bucarei essa vida do tráfico. Quatro meses fiquei na vida do tráfico e fiquei abordada. Eu estou aqui hoje. Eu vou usar a palavra dela. Ela disse assim, olha, em vez de eu ficar me deitando com o bêbado, eu preferi guardar droga na minha casa porque achei que isso fosse mais saudável, mais higienico para os meus filhos. A grande maioria tem envolvimento com o tráfico de drogas. Algumas roubo, poucas homicídios e latrocínios. São crimes, assim, digamos, mais graves. Não raro com o envolvimento do companheiro ou do marido. Não posso dizer que, ah, elas não sabiam do que estavam participando. Sabiam, com certeza. Mas, digamos, o envolvimento inicial com o tráfico de drogas se dá a partir de um relacionamento amoroso. E muitas vezes, até, acontece que a operação policial, o mandato de busca, etc., ele é feito, né, e naquele momento quem está na casa é a mulher. E ela, né, naquela situação, acaba ela respondendo o processo, ela sendo condenada, e os filhos não. Ele fica solto. Então, a maioria arrasadora das mulheres é isso, tá? Eu vim pra ele, não vim. Vim no lugar dele. Por quê? Porque eu tinha pena dele. Por causa que ele levou 11 tiros. Aí ele tem um braço quebrado e ele dá convulsão, depois que ele levou esses tiros. E aí? Aí eu, na hora, eu fiquei com pena dele e disse que era minha e vim no lugar dele. É muito raro a residência de mulher traficante. Muito raro. Isso porque a mulher, de fato, ela não é trivitante. Ela está numa conduta que a levou ao tráfico. É ínfimo. Embora lá, 90% talvez, sejam condenados por tráfico, se você olhar quantas tem mais de uma condenação por tráfico, você vai ver que esse percentual deve ser inferior assim. Por causa dele que os policiais foram atrás dele, ele trouxeram junto com ele? Eu fui presa porque eu estava levando dragão para o presídio. Eu via muitas meninas levando, né? Só que isso é fácil. Nunca tinha levado. Eu fui tentar levar e caí. Foi quando invadiram a casa da minha irmã e pegaram eu, o pai do meu filho, a minha irmã, o meu cunhado, o irmão do meu cunhado, a mulher dele e outro cara. A primeira vez eu era inocente, caí para uma briga de 55, a mulher me acusou, que eu tinha roubado, só que na real eu só tinha batido nela. Vinha de uma festa com as amigas, eu peguei uma carona e eles eram, os caras que estavam no carro eram errados. Quando eu fui ver, os homens estavam atrás e aí os homens estavam atirando e eles bateram o carro. E eu fui, né, como pega, eles fugiram, eu fiquei dentro do carro. Aí eu estava com cinco meses de gravidez quando eu fui presa. A pesquisa Nascer nas Prisões ocorreu entre os anos de 2012 e 2014 e contemplou todos os presídios femininos das capitais e regiões metropolitanas do Brasil. Nesse estudo se focou principalmente a mulher gestante, a mulher que estava com o seu bebê no presídio. Verificamos que 90% das mulheres que estavam presas e que nós entrevistamos nessa pesquisa, elas foram presas grávidas. E uma enormidade delas não tinha ainda sido julgada. Eu nunca recebi pedidos de visita índia, de homem, que quer visitar, que não era casada, que tem que regularizar, ou coisas assim. Ao contrário, os presídios masculinos todos os dias recebem pedidos de visita, que a mulher quer visitar ou companheira. Poucas engravidam na unidade, porque os seus companheiros vêm visitar. Algumas engravidam, mas são poucas. A maioria chegam grávidas. E o serviço social aqui na unidade, ele tem o papel fundamental de garantir os direitos das internas, né? Que embora estejam cumprindo o castigo, a sanção por ter infligido a lei, elas têm o direito, só estão, o único direito que está restrito a ela é o da liberdade. Todos os outros estão garantidos. Às vezes a gravidez já é visível, então já passa já para o setor, já para que seja feito pré-natal. Quando essas mulheres são presas, gestantes, muitas vezes, ao chegar no presídio, o presídio nem sabe que elas estão grávidas. Então, uma coisa muito importante é, ao chegar, fazer um conjunto de exames que incluam testes de gravidez. Porque uma vez identificado que está grávida, ela poderia, quem sabe, melhorar o número de consultas e começar esse pré-natal mais cedo. Se isso não ocorre, a barriga só vai ser vista lá pelo quinto, sexto mês, a mulher muito adiantada na gestação e, ao mesmo tempo, com alguns problemas de saúde que poderiam ter sido tratados, evitados ou diminuídos. Eu fiz do primeiro pré-natal, e do segundo eu não fiz, e do terceiro eu fiz. Fazia quando eu estava lá, minha cara ouro. Cada mês a escola me levava, fazia o pré-natal. E hoje eu vi como é bom fazer o pré-natal, que é bom levar a criança para tudo. E depois que a criança nascer, ele fica com um probleminha. Eu vi que o meu ficou. Ele ficou 11 dias por causa da toxopamose e por causa do sífilis. Então, o pré-natal é ruim. Resultado, nós tivemos nessas mulheres sete vezes mais HIV, sete vezes mais sífilis do que as mulheres que nós também entrevistamos e que eram mulheres que, digamos, fizeram o seu pré-natal no sistema público de saúde e que foram entrevistadas por nós na pesquisa Nascer no Brasil. Mulheres externas ao presídio. Para a minha gravidez, eu estou fazendo meus exames, tudo até melhor do que na rua, sabe? Eu usava drogas, né? Daí eu não estava tendo, assim, um cuidado mais direto, né? Para a minha gestação. Eu estava com só uma semana sem usar. Estava usando o crack, nisso daqui, né? No meu seu, eu usei até o nove mês. Eu acabei de fazer uma triagem, agora como vocês estavam me chamando, de uma gestante que chegou. Ela relata que estava mais ou menos uns três meses. Solicitei a APA agora para ela. E ela já teve o bebê há um ano e três meses. Ela é soropositiva. E ela só tomou antirretroviral enquanto esteve aqui na penitenciária, enquanto esteve grávida da primeira bebê. Agora ela está gestante. Então, a filha, desde um ano e três meses, ela não toma, não está tomando antirretroviral. Está gestante novamente. E hoje ela chegou e relatou que ela precisa do semestre. Só que enquanto ela estava fora, ela não se preocupou com a medicação. E ela saiu daqui tomando medicação controlada, muito gordinha, muito bem, assim. Mas ela tem problemas psiquiométricos, né? Então, assim, tu vê ela numa situação de drogação. E hoje eu fiquei sabendo que ela retornou e que ela está em cor e osso, assim, acabada. Eu não cheguei a vê-la, né? Então, isso, assim, a gente se sente muito impotente, assim, um pedacinho de nada, né? Mas daí tu reconstrói, devolve, que eu digo e ela volta pra nós, né? Essa fala no sistema penitenciário é uma fala recorrente. Essa fala de que as mulheres, quando chegam na prisão, as mulheres grávidas, elas não fizeram pré-natal, elas não cuidaram de si mesmas, elas estavam usando drogas, elas estavam numa vida sem cuidado delas mesmas, né? E um pouco essa fala acaba responsabilizando as mulheres por essa situação de saúde que elas trazem e acaba colocando, assim, como se elas fossem salvas pela prisão, né? Mas a grande questão que a gente tem pra pensar, assim, quem são essas mulheres, né? De qual o grupo social que elas participam? Como é que é a situação de vida delas, né? Como é que é o acesso dela ao sistema de saúde? Como é que é o acesso dela aos sistemas educacionais, assistenciais, né? Como é que é o acesso dela ao mercado de trabalho, né? Quem são essas pessoas? Então, quando a gente ignora todas essas questões e coloca toda a responsabilidade sobre aquela mulher, um pouco a gente tá dizendo, assim, a prisão salva a vida delas. Mas a prisão salva a vida delas? Ou como é que essa prisão é colocada aí, né? E eu acho que a casa prisional, ela acaba sendo um local que a pessoa vê como um local de ser cuidado, né? De ser escutado, de ser acolhido. Vez que ela vai ser olhada, muitas vezes, pela sociedade, é quando ele chega aqui, né? Não deveria ser. Se ele passa uma renda jurídica, pelo assistente social, pelo psicólogo, pela enfermagem. E a gente pode até questionar, mas se o teu usuário chega e com essa demanda... O que que tá acontecendo que não se dá vontade disso lá fora? Qual é a posição do Estado diante desse grupo social? Ao invés de garantir as políticas públicas de garantia de direitos, em vez de políticas públicas de acesso, o que ele faz é política de penalização, é de prisão, né? Então ele coloca na prisão esse grupo social que ele não tem resposta para as questões colocadas por ele. Então, na verdade, não é uma falta de política pública para esse grupo. É uma política de penalização desse grupo social. É diferente. Então, quando a gente não observa isso e a gente olha só para o aspecto individual, a gente acaba condenando essas mulheres por não cuidarem de si. Quando esse cuidado não é uma ação individualizada, nem isolada do contexto onde ele ocorre. Ele tá dentro de um contexto mais amplo. É muito vergonhoso para a gente. Ou o que eles pediam... Não precisavam levar a gemada, a gente leva sem algema. Tem as guardas no lado. Pega e leva a gente sem algema. Lá não tem todas as pessoas, sabe, olhando diferente para a gente. Não sabe o que a gente faz e o que não faz. Porque as pessoas que estão lá não sabem por que a gente tá preso. Lá, uma corrente no pé. Você tem a guarda ali, não precisa eu acho ficar. Não precisa ficar algemada. Eu acho, eu, na minha vista, que ninguém vai fugir dali. Então eles vão algema de noite, quando vão dormir, que elas querem descansar um pouco. E de dia, que a pessoa tem que estar toda hora pedindo. Não dá nem para se mexer. Para sentar na cama, aquela corrente lá. E chega lá no hospital, depois elas começam o atendimento. Aí se tira a algema para fazer todo o procedimento. Mas acompanha, né? Se tira, ela fica sem algema. Mas a agente penitenciária fica acompanhando todo o tempo. Até na hora do parto também a gente costuma acompanhar. Eu já mesmo já presenciei um parto cesárea há muitos anos atrás, isso. E um parto normal, né? Então, mas fica todo o tempo com a agente penitenciária. Depois que ganha bebê também no quarto. Aí fica a mãe, o bebê e duas agentes penitenciárias. Chamado estágio da maternidade, lá do censo. Nós entendemos impertinente o uso de algema em qualquer estágio. Da linha do encarceramento e processual, propriamente dito. Porque isso aí malferiria as próprias recomendações do Supremo Tribunal Federal. E de todas as recomendações da ONU no trato da preservação dos direitos do ser encarcerado. No ano também de 2016, a gente teve um decreto que regulamentou o uso de algemas. Que hoje é terminantemente proibido para mulheres que estão em situação de parto e pós-parto. Então, desde o encaminhamento dela no transporte até a hospitalização dessa mulher. Não pode ser utilizada algema, corrente ou algo similar. Todo esse processo legislativo, garantidor de direitos, ele se depara com um distanciamento muito grande do que acontece na realidade. Então, a gente tem leis que garantem direitos às mulheres e seus filhos, mas na prática, quando a gente vai ver, isso não é efetivado. Daí a importância da pesquisa. A pesquisa nos traz dados que nós já conhecíamos, mas agora eles estão consubstanciados. Elas estão indo em trabalho de parto, a gente chama a ambulância, ela não vai algemada, ela vai como realmente uma mãe que vai para a parir. Ali a mulher presa já fica um pouco de lado e a assistência vai realmente para a mãe que vai ter a criança, não tem uso de algemas. Não, aqui eu não fui algemada, porque a bolsa já tinha estourado e no hospital também eu não usei algema. Eu até pedi para elas deixarem um pouco sem algema, mas elas diziam que não podiam, a gente é preso e tudo. Eles me algemou, mas tirou, não fiquei nem umas duas horas com algema, porque o agente do plantão, ele disse, eu tenho que te algemar, né? Aí a assistência social chegou e eu disse a ela. Ela falou, ó, tô me algemando. Ele falou, não, não precisa disso não. Aí foi, conversou, aí ela conversou com ele e ele veio e tirou a minha algema. Quando eu tive ela, o tratamento foi muito diferente. Tinha gente que me olhava diferente, as enfermeiras. Tinha uma enfermeira que queria que eu ficasse algemada, perguntou se eu era perigosa. Mas a gente, sempre gente boa, aí disse, faça seu serviço que eu faço o meu. Cuide das crianças que dê, eu cuido dela. Cuido dela. Tudo que uma pessoa normal tem, elas têm direito, assim, só não tem acompanhante familiar na hora do parto, pessoal, ou agente penitenciário de segurança. Não podia ficar com as outras mãezinhas no hospital. Foi sozinha, só era eu e a agente que me acompanhava. Aí é bem diferente, você tá na cadeia, não tem família, não tem nada, o que só fica perto da agente é policia e agente. Você tá lá com dor, aí corre a agente pra lá e pra cá com você. Até pra ganhar neném também, agente polícia fica em cima. É diferente, né? No parto, você tá em casa com a sua família. E eu acho que a questão, assim, de quando a gente for ganhar, é um momento único nosso. Que a gente queria guardar pra sempre, a gente guarda isso pra sempre. Então seria muito bom a gente poder compartilhar com alguém importante da nossa família, sabe? Que nem a minha mãe, é o primeiro neto dela, ela não vai poder ver, não vai poder estar ali do meu lado, segurando a minha mão e dando força, sabe? E eu acho que, assim, o que diferença vai ter de uma mãe estar ali, sendo uma presa? O que diferença vai ter ela estando ou não estando? Qual é? O que vai prejudicar a prisão da presa? O que vai prejudicar pra eles? Eu vou fugir? Não, não tem isso. Por que que não podem liberar? A mãe ali, no momento único da gente, do lado da gente. Mas ao chegar na maternidade, a família não é avisada, essas mulheres não têm direito a um acompanhante. Ter acompanhante de livre escolha é uma lei no Brasil. Qualquer mulher tem esse direito. É uma lei, é uma lei garantida para todos e disponibilizada para todos. Mas essas mulheres não tiveram também esse direito assegurado. Elas ficam sozinhas e também não recebem visitas dos familiares. Foram discriminadas porque elas ficam isoladas num lugar separado, nas maternidades. Elas ficam com guarda na porta, como se elas fossem presas de alta periculosidade, que não é o caso dessas mulheres, os crimes, a maioria esmagadora, são crimes pequenos. Mas elas são tratadas como de alta periculosidade. Elas ficam com vergonha de todas as outras mulheres que têm medo delas. E os próprios profissionais de saúde também se sentem desconfortáveis em tratar essa mulher. Então, isso ajudou na avaliação que elas fizeram, digamos, muito mais negativa do atendimento recebido. Também elas foram discriminadas por um outro motivo, que foi o uso das algemas, que aconteceu em um terço dessas puérperas. Eu não vi ninguém. Fica no não, é um quarto só para presa. Tem ali no hospital, tem um quarto no resto do outro, assim, que é só para presa. E até ela levantou, assim, o corpo da outra mãe e fazia para ela se ajudar. E para mim, ela dizia bem assim, quantos filhos tu tem? Eu disse dois. Ela disse, então, tu é maca cavelha. Só falta gritar, né? Ela disse, eu não vou gritar. Pois, aí, me deixaram sozinha no parto. E eu falei que a nenê estava saindo. E mandaram me algemar. Por que eu estava enchendo o saco? Algema porque ela estava enchendo o saco. Só que a cabeça da nenê já tinha saído. Então, a gente sente, tem corrente e tem para, né? E ela disse, deixa ela ir, deixa ela ir sozinha. E aí, deixa ela sozinha. Só ficaram as duas guardas na porta. Que é a escola também. Ele achava, porque era um detente, ele podia falar do jeito que ele queria. Tem que ser humano, virão, acima de tudo. A humildade é muito importante. E o respeito. Pode ser preso, pode ser pobre, rico. Acho que, acima de tudo, tem que ser humano. Tem que saber te pôr no teu lugar e se pôr no lugar da pessoa, entendeu? Acolher o preso é muito difícil. A população, em geral, ela prefere que o preso morra mesmo, né? Que deve, ah, deixa ele lá apodrecendo na cadeia pra sempre. Mas esquecem que aquele preso está passando só um tempo ali. Daqui a pouco ele vai estar em liberdade e resta nós escolher se quer que ele volte melhor ou pior. É porque falta um pouco de informação, seminários, né? Coisas voltadas para que os profissionais de saúde entendam o acolhimento do preso, que merece ser bem tratado pela pessoa. Porque a única restrição dele é a da liberdade de ir vir, não dos outros direitos. Elas ficam na unidade até a hora mesmo de ter o bebê e são levadas para o hospital. A gente tem pactuação com a Secretaria de Saúde da Rede Cegonha. Mas a dificuldade que existe é de sensibilizar os profissionais que estão na ponta nos hospitais para acolherem essa gestante e darem a ela o mesmo direito das mulheres em liberdade. Então, esse cuidado, esse trabalho de sensibilização é que deve ser feito para garantir esses direitos. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto